Salve, salve galerinha! Bem-vindos ao canal do Tirate, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem! E vamos a mais um react aqui no canal, um react mais um que o RRK mandou pra mim aí pra fazer do Mickey Gordon, tá? Eu já vou falar quem é e o que é o assunto deste react, beleza? Mas primeiramente eu gostaria de já te pedir o seu like que é muito importante, tá? E se você puder se inscrever aí no canal, que temos a meta de 10.000 escritos até o final do ano, tá? Então se você puder ajudar, eu tenho certeza que você vai ajudar com essa meta, se inscreva aí, não deixe pra depois. Já clica em inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações todas as vezes que a gente postar os vídeos aqui no canal, beleza? Se você puder também, siga no Instagram lá, se você não tem conta no Instagram, tá no topo do canal aí e na descrição do vídeo também. Clica lá no Instagram e segue que já me fortalece pra caramba lá também, beleza? Galera, como a gente aqui no Brasil não consegue monetizar um canal de react, pelo fato da indústria ser muito rígida com o tipo de conteúdo que a gente faz, a gente só consegue trazer algum retorno financeiro pra investimentos e custos aqui do canal se vocês apoiarem o canal. Então se você puder mandar algum valor, as informações estão aí na descrição do vídeo pra mandar este valor, esse apoio, tá? Quanto com a ajuda de vocês também nesse momento e tem uma vaquinha também rolando para a compra de um segundo monitor aqui pro canal, pras lives e vários outros tipos de conteúdos que vai dar pra fazer com dois monitores aqui, tá? Então se você puder ajudar, como algumas pessoas já ajudaram aqui no canal, agradeço com o coração qualquer valor. Um pouquinho que cada um der aqui, que vê os vídeos, já chega nesse valor rapidinho assim, ó. E a gente consegue fazer essa aquisição aqui pro canal, eu vou fazer um unboxing, agradecer todos que fizeram as doações, tá? E o conteúdo pra vocês, lives, pra gente trocar ideia, vai ficar bem legal. Então ajudem aí galera, dê essa força pra gente, beleza? Que eu agradeço de coração. É isso galera, esse som que o RK me mandou, é uma trilha sonora do jogo, é uma trilha sonora oficial do jogo Doom, chama BFG Division, beleza? Então vamos ver como é que é esse rolê aí, ele falou pra mim que eu vou curtir pra caramba, vamos ver. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Nossa, totalmente industrial, maluco. E não tem como, né, mano? Videogame metal combina pra caralho. Mano, obrigado aí, que eu gostei pra caralho. Essa, com certeza, eu vou colocar pra treinar, mano. Delícia demais, mano. Isso é louco. E é isso. Muito obrigado a todos. E muito obrigado por seguirem aí. Se inscreverem, seguirem lá no Instagram. Todas as ajudas aí, tudo que vocês estão fazendo por mim. Essa semana eu vou estar encerrando no sábado aí os reacts. Esse é o último que eu tô gravando, beleza? Aí eu volto semana que vem, beleza, galera? Correria. Amanhã serei padrinho de casamento. Um monte de rolê aí no final de semana. Então tá complicado. Minha neném não tá legal. Então eu vou dar uma relaxada também. Porque tá correria pra mim, galera. Mas é isso aí. Continue seguindo lá no Instagram, que tem conteúdo lá todo dia, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo react.